Eu quero que você abrisse sua Bíblia conosco, 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, essa mensagem eu quero começá-la dizendo uma pergunta, quem somos? Irmãos, quem você é? Pergunta a pessoa do seu lado, quem você é? Ele vai dizer, eu sou eu, não está vendo? Você não sabe meu nome? Você apresenta, não tem problema. Quem você é? Quem somos, na verdade? Essa pergunta sai desse texto que nós vamos ler, porque ela tem uma resposta. Algo aconteceu, irmãos, e a verdade é que agora nós somos povo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Todo mundo é povo de Deus? Sim ou não? Será? Todo mundo é filho de Deus? Não? Será? A gente tem algumas ilusões ou falsas verdades que são estabelecidas na caminhada da vida da gente. E essa é uma falsa verdade. Só porque todo mundo repete isso, a pessoa pensa, não, isso é verdade, é assim mesmo. Tem gente que cita assim, como diz a Bíblia, vai e fala um dito popular, um ditado popular. Mas a Bíblia não diz aquela coisa, mas a pessoa está dizendo, porque todo mundo diz, e pensa que a Bíblia está dizendo. Todo mundo é filho de Deus? Ah, o cara diz, oh, mas eu também sou filho de Deus, não é, pastor? E aí a gente tem que perguntar, será, será que a gente é filho de Deus? Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículo, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso? Pedro, então está afirmando, se é que você já tem essa experiência. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem, nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro aqui escreveu pouquíssimo, mas escreve uma carta extremamente importante. E este, o apóstolo Pedro, que muitos têm como fundador da igreja, que muitas pessoas pensam que Pedro foi quem fundou a igreja. Na verdade, Pedro não fundou a igreja. E alguns ainda pensam que Pedro foi lá para Roma. Isso é uma tradição, mas não é comprovado historicamente. Pedro nunca foi em Roma. Não, pastor, não. Lucas, quando escreve Aços dos Apóstolos, que, na verdade, Lucas está fazendo uma pesquisa de campo, assim como um trabalho de faculdade, que você vai procurando evidências, Lucas, primeiro, escreve o evangelho também, como pesquisa de campo, fazendo entrevistas, relatando os fatos, escrevendo tudo o que tinha acontecido, porque ele não esteve presencialmente em tudo. Porém, ele relata tudo aquilo, primeiro, o evangelho de Lucas, e também escreve Aços dos Apóstolos. Lucas é um homem erudito, culto, médico, não é uma pessoa qualquer escrevendo, é uma pessoa de extrema competência, e, certamente, Lucas não iria esquecer o fato de que, se Pedro houvesse estado em Roma, ele não iria esquecer de relatar isso no livro de Atos. Pedro nunca foi a Roma. Quem foi a Roma? Foi Paulo, esteve lá preso. Enfim, a história de Paulo, ele escreve várias cartas, inclusive da prisão, e Paulo está lá condenado como cidadão romano, porque ele tinha direito à cidadania romana. Está lá Paulo. Então, voltando aqui para Pedro, Pedro escreve pouco. Por que Pedro escreve pouco? Até porque o nível cultural de Pedro não lhe dava essa prerrogativa. Pedro não era um homem tão culto como o apóstolo Paulo, mas Pedro era um homem profundamente íntimo do Senhor, de relacionamento com Deus. Então, o que Pedro escreve é de extrema importância para a nossa vida e para a igreja. Amém, irmãos? E Pedro, então, passa aqui a falar sobre a situação que nós estamos depois que conhecemos a Cristo. Como eu disse aqui no começo, todo mundo é filho de Deus? Não. Jesus, ele, lá, na verdade, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. Põe aí para a gente, faz favor. João 1, 12. Só para a gente introduzir bem o tema. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. O que isso está dizendo? Que nem todo mundo é filho de Deus, mas somente se torna filho de Deus aquele que recebe, crê no Senhor. E a partir de então, é mudada a situação espiritual dessa pessoa. De morto espiritualmente para vivo. Aqui Pedro esclarece bem isso, dizendo que nós somos pessoas que vivem, pedras vivas, pedras que vivem na presença do Senhor. Por quê? Porque agora nós fazemos parte da edificação da obra do reino de Deus. E aqui nós vemos esse ensinamento tão profundo, que eu preciso primeiro ter uma experiência, e também Pedro fala sobre essa experiência do novo nascimento. É uma coisa que tem que ser pessoal. Pastor, eu não sei ainda se eu sou salvo, se eu não sou, se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno. Se ainda você pensa dessa maneira, isso indica uma coisa simples, você ainda não teve a experiência do novo nascimento. Essa experiência de salvação, essa experiência de se tornar filho de Deus. Isso é uma experiência pessoal. Vem pelo Espírito Santo, Ele gera isso no nosso coração, Ele toca na nossa vida. Pastor, é possível ter me tornado filho de Deus e negar a minha fé, negar o Senhor, abandonar tudo? Depende. Depende da teologia que você crê. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque você pode negar o Senhor, pode deixar de caminhar com o Senhor, pode negar a fé, pode voltar atrás, pode voltar a viver a vida que você vivia. Pode. Ele nos deu o livre-arbítrio. Um bom calvinista vai dizer que o livre-arbítrio é loucura, que Armínio fala sobre isso. Não existe livre-arbítrio. Bom, eu creio que sim. A minha linha teológica diz que sim. Muito bem. Vamos seguir por aqui. Amém. Então, quando a gente olha o que Pedro está escrevendo, ele está tentando dizer para a gente, olha, se você já nasceu de novo, você agora é filho de Deus. e a história muda. Tudo fica diferente. Porque um filho de Deus, ele tem essa aliança. isso que é gerado do Espírito, que é o novo nascimento. Um filho de Deus, ele agora olha para o Senhor de uma maneira diferente. Irmão, você não se torna filho de Deus porque pertence a essa igreja, a igreja A, B, C, D, O, E. Não é por isso que você é filho de Deus. Ah, mas eu sou lá da IPC. Grande coisa. Não significa nada. Significa que você está numa parte do corpo de Cristo congregando em um lugar que você tem uma identidade daquele lugar, daquela maneira cúltica. Enfim, você pertence àquele lugar. Amém. Glória a Deus. Isso é importante. É importante. mas não é a placa de igreja que vai salvar ninguém porque nenhuma igreja tem essa prerrogativa de salvar a vida de ninguém. Eu já falei aqui outro dia, um camarada me encontrou e falei, ei, pastor, você está fazendo um trabalho bom lá. Eu falei, é, sei, né? Eu falei para ele, fiz assim, né? Ou se converteu aquele cara lá. Eu falei, não, eu não converti ninguém. Eu nunca consegui converter ninguém. mas, claro, o cara mudou, o cara está lá na tua igreja. Eu falei, pois é, mas eu não tenho a capacidade, a prerrogativa de mudar o coração de ninguém, de nenhuma pessoa. Você não pode mudar o coração de ninguém. Você não consegue converter ninguém. O que nós fazemos é pregar. Conversão, mudança de vida, só o Espírito Santo que faz. e ele começa verdadeiramente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Amém? Assim Deus faz. Começa por dentro do coração e o resto vai mudando. Tem muitas pessoas que estão na igreja por motivos dos mais diversos. É um bom lugar para fazer negócio. Tem gente que fala assim, vou mudar minha rede de network aqui, vou fazer contato, relacionamento, vou ter bons negócios na igreja. Motivo errado, equivocado, fora, fora de propósito e objetivo. Alguns vêm na igreja porque, ah, mas aquela minha namorada está lá, eu gosto tanto daquela garota, eu vou ficar juntinho dela e tal, e eu vou lá, ou se não, eu vou para casar, com um almoço dentro da igreja. Motivo errado, completamente fora de questão. Eu vou na igreja porque eu quero receber uma bênção. Motivo certo, motivo errado. Motivo errado. Porque a gente deve servir a Deus, adorar a Deus, e ser um instrumento nas mãos de Deus, motivo certo. Mas tudo isso aí tem que ser resposta de uma coisa, do novo nascimento da minha vida. Eu primeiro preciso ter certeza de que sou filho de Deus, porque aí muda toda a história, contexto, minha percepção de tudo, tudo que eu vou fazer é diferente. Então, na hora que a gente fica tentando consertar as pessoas, você já viu isso acontecer no meio da igreja? Fica tentando consertar a pessoa, fica tentando, não porque você precisa mudar, porque você precisa, você fica ali naquela guerra com a pessoa e a pessoa não muda. Sabe por que não muda? Porque ainda não se converteu. Uma pessoa que se converte, ela muda. Porque uma pessoa convertida, uma pessoa que nasceu de novo, ela é convencida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? muda tudo, irmão. Me lembro do dia que eu aceitei Jesus, já passei prova por isso. Primeiro presente que eu ganhei quando aceitei Jesus, perdi o emprego, perdi o trabalho, perdi o lugar de morar, porque morava sozinho, não tinha ninguém por mim, perdi tudo. Mas tinha Jesus, eu disse glória a Deus, glória a Deus. Porque você tem uma certeza, uma convicção, aquilo foi gerado no seu coração. Não importa. O crente muitas vezes está buscando a igreja por benefícios, por vantagens, mas não busca o Senhor de todo o coração. Sabe, e Deus tem essa habilidade, louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia diz que Ele sabe tudo. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, os segredos mais íntimos que nós temos. Deus conhece, Deus sabe tudo a respeito da minha vida, Deus sabe tudo a respeito da sua vida. Amém? Amém? É, a pessoa está desavisada, pensa, será que Deus está me vendo aqui? Deus não está... Deus tem um GPS joia. Tem lá o teu número lá, teu nome, teu CPF lá, ou identificação divina, e Ele fala, lá vai o Toninho, Tanto é verdade, irmão, que quando você clama por Ele, Ele te responde. Deus sabe quem nós somos, o que nós sentimos, Deus conhece os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Quando você é de Jesus, quando você é de Jesus, as coisas vão mudar. Eu vou até, eu vou até ousar numa coisa aqui, irmão. Se nós não somos de Jesus, nós podemos pertencer pertencer a qualquer igreja, isso não vai mudar nada na nossa vida. Igreja não muda a vida de ninguém. Amém? Eu vou até dizer, dependendo da situação, até estraga. Sabe por quê? Porque o cara vira religioso. Quando se se torna religioso, você perde a essência, que é a salvação da tua alma, que é o teu relacionamento com Deus. E o cara religioso, meu Deus, que íngua, tem muito religioso por aí. Crente chato, tem uns que tentam converter, que já estão convertidos, e assim vai. Mas muito bem, se você quiser anotar aqui, três pontos, algo aconteceu. Só para a gente dividir a nossa ideia, aquilo que nós vamos transmitir aqui. No versículo 10, nós lemos assim, versículo 10, Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro está se referindo a um povo. Pedro, ele diz, agora, agora que vocês são povo de Deus. Irmãos, isso é uma questão de identidade. vocês têm que saber, precisam ter essa consciência, e se não têm ainda, pedir a Deus que revele isso ao seu coração. Deus, eu quero me tornar parte do teu povo. Eu não quero só pertencer à igreja, eu quero pertencer ao teu povo. Eu quero fazer parte do corpo, eu quero fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Escuta, irmão, quando a gente fala igreja, a gente não está dizendo o nome de uma instituição, nós estamos dizendo o corpo místico de Cristo, que você só se liga nele quando você tem a sua vida entregue a Jesus. Você só pode ser de Jesus o dia que o Espírito Santo tocar teu coração, e você sabe. Ah, como é que é isso, pastor? Quando ele tocar, você vai saber. Muda, irmão, completamente. É o momento que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Alguém definiu misericórdia como o coração de Deus derramado sobre a nossa miséria. Porque não existe pessoa boa, não existe pessoa perfeita. Você pode ser muito bem, eticamente dizendo, pessoa retinha, bonita, não faz nada errado, comportamento muito ilibado, uma postura respeitável, uma pessoa assim que não tem nada para desconfiar, para dizer e tal. Mas a Bíblia, a Bíblia, ela conhece o nosso coração. A palavra de Deus, o próprio Deus conhece a nossa vida. Amém, irmãos? Não tem ninguém bom, não tem ninguém justo o suficiente, não tem alguém que possa se vangloriar e dizer assim, não, eu sou uma pessoa que já cheguei num nível em que eu estou pronto. Que todos nós precisamos de Jesus na nossa vida para chegarmos na presença de Deus. Isso é inegociável, irmão. Jesus disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele não disse, ninguém vai, ele disse, ninguém vem. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. ninguém pode vir ao Pai, a não ser por mim. Ele chama para ele essa responsabilidade. João 14,6 descreve. Não é o meu mérito, não é a minha capacidade, não é o quanto eu posso ser bom ou o quanto eu posso ser ruim. Porque lá no coração do homem, que só Deus conhece, no segredo, no secreto do nosso íntimo, tem coisas que tem vergonha. Se passasse um filme daquilo que a gente pensa muitas vezes, misericórdia, escandalizar muita gente. A gente olha para as pessoas e vê uma carinha bonitinha, não é verdade, irmãos? Olha como é, como tem uma carinha de crente, mas lá no fundo do coração, coração perverso, rancoroso, vingativo, com ciúmes, com desejos de se vingar, de executar a pessoa, aquele tipo de gente que lá no fundo se alegra com a desgraça, com o sofrimento de outra pessoa, diz, está vendo, fez para mim, agora está pagando. Isso existe, irmão, existe muito. Sentimentos que eu não perdoo, o cara fez para mim, vai ter que pagar, cedo ou tarde. Coração, o coração do homem é assim. Ah, eu não sou não, pastor, você está mentindo. Ser humano é desse jeito. Isso faz parte da existência das pessoas. Nós estamos vivendo um mundo mal, maligno, com princípios terríveis. Nós viemos intoxicados do mundo, irmãos. Nós viemos com a nossa vida, com os princípios que nós temos, são distorbitos. O nosso coração, diz a Bíblia, é perverso. Tem coisa, irmão, que a gente escuta no gabinete, que é, meu Deus, eu não acredito. O estômago vai ficando forte, né? Tem gente do lado da gente que a gente fala assim, não, agora, santo homem de Deus, e a verdade, Deus transformou aquela vida, glória a Deus por isso. Amém? igreja. Mas, até pouco tempo, meu Deus, você deve, você deve ter assistido aquele filme lá, do Marlon Brando, quando ele, ele faz, poderoso chefão, sim ou não? Você não assistiu ainda? Ah, fazer o quê? Isso é para gente mais antigo. mas aquele cara, vocês lembram, irmão, ele era tão assim, um cara tão elegante, ele ia na igreja, levantava, fazia as orações dele, tudo, ajudava a igreja, aí, quando você via o lado negro daquele cara, mandava matar todo mundo, e tal, mais ou menos assim, a gente gosta de ter aparência de boa pessoa, religioso, e religioso é uma coisa, nascido de novo é outra coisa, religioso vive de aparência, nascido de novo vive a vida de Cristo, porque que muitas vezes a gente sente tanto conflito daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente pratica, isso parece uma loucura, porque você fala, meu Deus, eu sou terrível ainda, muda meu coração, e somente a misericórdia de Deus pode nos alcançar, somente o amor de Deus pode nos alcançar, somente a graça, sabe o que é a graça? Graça é um favor que nós recebemos, é um presente que nós recebemos e que nós não merecemos, isso é a graça, a graça, ela olha para mim, olha para você, e ela é repleta, impregnada do amor de Deus pela nossa vida, porque não é a minha capacidade, não é a tua capacidade, não é a tua condição de ser santo, de ser perfeito, que vai te levar para o céu, que vai salvar a tua alma, que vai perdoar os seus pecados, é simplesmente porque, porque que nós amamos a Deus? a Bíblia diz, porque ele, ele nos amou primeiro, ele decidiu me amar, decidiu amar você, e preste atenção irmão, a pessoa que está do seu lado é uma pessoa imperfeita, eu não estou aqui para julgar ninguém, só estou constatando um fato, mas o meu marido é tão gente boa, tão gente boa, mas você não sabe o que ele pensa, quantas vezes ele já adulterou, calma, deixa eu explicar isso, que a Bíblia diz que aquele que pensa, já cometeu adulterio, se perver a cidade do coração, você não sabe que o teu irmão, a tua irmã, quantas pessoas ela já matou, pera, deixa eu te explicar, porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino, já matou ele, a gente começa a olhar a vida da gente de verdade, e fala assim, eu estou aqui, é porque a misericórdia e a graça de Deus alcançou minha vida, amém? irmão, é porque Deus nos ama, em ponto, Pedro está dizendo, você agora é povo de Deus, sabe por quê? Porque Deus decidiu amar você, dentro da igreja, a gente começa a criar uns conceitos dentro da igreja, tem muito crente que acha que é melhor do que qualquer outra pessoa, é verdade, tem crente que olha para o irmão e diz, esse pecador terrível, e parece que não tem espelho em casa, parece que não tem espelho em casa, não entende que a graça é que me alcança, é que me restaura, é que me torna filho de Deus, não a minha capacidade de ser bom, chegou aquele jovem para Jesus e disse, bom mestre, e Jesus falou, como? Por que você está me chamando de bom? Por que você me chama de bom? Bom é Deus, e muitas vezes, irmão, nós não compreendemos isso, que o que mudou a nossa posição, a nossa vida espiritual, que o que muda a nossa história, é um Deus amoroso e um Deus misericordioso que nos alcança, claro, isso não nos isenta de responsabilidade, você vai ver aqui no texto, versículo 9, diz que nós somos raça eleita, quem é que votou em nós para poder sermos eleitos? Quem foi que te elegeu como raça do Senhor? Diz ainda, sois sacerdócio real, a questão sacerdotal é muito complexa, é aquele que tem condição de apresentar a Deus a adoração, holocausto, segundo a lei, é complexo isso aqui de explicar, não vou me aprofundar muito, mas a Bíblia está dizendo que nossa situação mudou, nossa vida mudou, quando conhecemos a Cristo muda, muda tudo, irmão, é impossível uma pessoa dizer, eu nasci de novo e não tenho mudanças na minha vida, não é verdade, uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo, uma pessoa que tem certeza que agora é filho de Deus, ela muda, as posturas mudam, a perspectiva de vida muda, tudo nela muda, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus e continuar com as velhas e velhas práticas, eu tenho visto isso na igreja hoje, a igreja no Brasil e em muitos lugares por aí, tem amigos em vários países, a nossa conversa é a mesma, o povo parece que está querendo o Evangelho, que não é o Evangelho da Bíblia, estão procurando uma mensagem que agrade os seus ouvidos, assim como está em Timóteo, segundo a Timóteo, uma mensagem que os deixe confortáveis, mas o Evangelho não deixa nada confortável, ele fere, ele agride a gente, porque o Evangelho não concorda com o que está errado na nossa vida, ele nos confronta, ele diz que eu tenho que mudar, eu preciso mudar de postura, de atitude, de comportamento, de vida, tem que ter uma transformação, porque quando o Evangelho faz parte da minha existência, quando a graça me alcança, Deus dá o start que precisa acontecer para a mudança, sabe, você já deve ter visto isso, você fala para uma pessoa, fala, 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 e ela não muda, e um dia de repente parece para você, caiu a ficha, o cara, puxa, começou a mudança, você diz, mas como? Ocorreu a mudança, deu um despertar, algo aconteceu na vida da pessoa, de repente ele olha para você e diz, ô irmão, você fala, meu Deus, não é que mudou? Amém? Apocalipse 1, 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, amém? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Está dizendo o que que acontece? Em Cristo muda, as coisas se transformam, o processo de transformação de natureza. irmão, veja, entenda isso, se você nasce aqui no Brasil, você é brasileiro, certo, irmãos? Você pode mudar para um outro país, você vai continuar natural de Brasil, brasileiro. Você vai para um outro país e busca a sua dupla cidadania, e você se torna então cidadão também de um outro país, mas lá na origem, o que que você é? Brasileiro, não tem como mudar isso. Mas aqui o texto está dizendo que nós somos dessa terra, desse mundo, mas agora o Senhor está mudando o que? A minha natureza. Somente o poder de Deus pode mudar a nossa natureza, aquilo que é próprio da nossa existência. Deus agora quando entra, o Senhor Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo começa a trabalhar, existe uma mudança no nosso íntimo, e nós começamos a ver as coisas de maneira diferente, por quê? Porque a nossa natureza é mudada pelo Espírito Santo. Enquanto isso não acontece, você pode vir à igreja para agradar papai e mamãe, você pode vir à igreja para agradar o esposo, para agradar a esposa, para agradar o amigo, mas enquanto a tua natureza não é transformada pelo poder de Deus, você só vem à igreja, você tenta fazer coisas religiosas, agir como religioso, assume o linguajar de crente, o crentês, glória a Deus, está pegando fogo, aleluia, essa coisa de crente, irmão, o fogo está descendo, e o cara fica, meu Deus, pode perceber quando a pessoa ainda não tem a intimidade, a revelação de Deus no seu coração, ele olha para alguém que está cheio do Espírito Santo e fica assim, que absurdo, o cara está orando alto, que que essa língua esquisita que o cara está falando, dá até vergonha de dizer que é crente, você sabe que o cara que não é nascido de novo, ele tem vergonha mesmo, ele tem vergonha, ele quer se esconder quando ele vê um irmão na rua, ele fala, ô irmão, graças e paz, e o cara fala, fala, bicho pastor, você está doido, o que que vão pensar de mim, não é, se você é filho de Deus, vão pensar que você é filho de Deus, ou vão pensar que você é um camaleão camuflado, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, irmão, filho de crente não é crentinho, não, pode ser até cretininho, mas crentinho, não existe, filho de crente não é crente, ele pode ser crente se ele entregar a vida a Jesus, mas se não, não, a Bíblia é muito clara, ela diz que naquele dia o senhor vem buscar a sua igreja, um vai subir e o outro vai ser deixado, porque existem pessoas que caminham conosco e nunca nasceram de novo, por isso ainda não entende isso, não sabe se a raça é leita, se é sacerdócio real, se é nação santa, o texto diz vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, sabe o que é exclusividade irmão? você sabe o que é exclusividade? Deus não quer da minha e da sua vida 5%, 10%, 20%, ah eu vou melhorar, vou entregar 50% para Deus, o resto eu administro, Deus não quer 50% da nossa vida, ele quer 100% da minha vida, Deus quer tudo, tudo o que há em nós, porque nós somos comprados com sangue precioso, não tem como ir irmão, 50% para o céu e 50% ficar aqui para o inferno, não dá, bastou o cara morreu, e daí metade foi para o céu, metade para o inferno, porque era só 50% de Jesus, como é que se explica isso, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou é filho, ou não é filho, ou é salvo, ou não é salvo, é dura essa palavra, não é? A gente fica imaginando, imagina você nadar, nadar, nadar e morrer na praia, você viver enganado, se auto enganando, Deus sabe que eu sou assim mesmo, não, Deus sabe que está faltando novo nascimento, que falta conversão, que falta entrega, que falta render-se ao Senhor, versículo 5, diz, sois pedras que vivem, que vivem, sois casa espiritual, sabe o que significa isso irmão? Morada de Deus, Deus não habita nisso aqui, isso aqui é parede, tijolo, lugar onde nós nos reunimos, habitação de Deus é no coração, é na vida da pessoa, ou Deus habita, ou Ele não habita, quando você nasce de novo querido, quando você tem uma experiência com a tua vida com Deus, você está na igreja, você está cheinho da glória de Deus, tua esposa está do teu lado, e ela não entendeu nada, não, comendo mosca, porque não teve a experiência, porque ainda não foi despertado pelo Senhor, porque ainda o Espírito Santo não encontrou aquele espaço para fluir, para controlar a vida da pessoa, você imaginou uma vida inteira como religioso, e não ter a certeza, e não saber se é filho de Deus ou não, 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 fica a pergunta irmão, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, se nós morremos, para onde vamos? para onde vamos? Esse tempo, quando eu passei pela cirurgia, eu fui, eu me lembro que eu preguei no dia, no dia 7 de junho, preguei animado, feliz e contente, dia 8 tinha cirurgia de manhã, né, e eu me recordo que eu cheguei lá, fiquei lá deitadinho esperando até me darem aquela pílulazinha, assim que eu apaguei, está orando ao Senhor, eu falei, pai, eu estou pronto, se o Senhor quiser me levar, em paz irmão, em paz, tranquilo, 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 isso é fruto de uma convicção espiritual, venha se arrumando os 8,16 para mim, coloca aí, vamos ver, eu anotei aqui, me veio agora no coração, mas tem que ser hiper, super ligeiro, tá? É, tá bom ainda, o velhinho ainda está com memória, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, isso é extremamente espiritual, por que você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo confirma dentro do teu Espírito que ele já fez a obra do novo nascimento, que agora você não é mais dessa terra, desse planeta, você vive aqui, mas agora é cidadão do céu, simples assim, por que é importante entender isso, pastor? Porque o que aconteceu na cruz do Calvário não é algo natural, a revelação de Jesus na nossa vida não é algo simples, é algo sobrenatural, é algo gerado por Deus, sabe, muitas vezes os pais pegam os filhos e isso acontece muito dentro da igreja, o pai já é crente e o filho vem junto, né, amém? Então o pai se converte e o filho nem sempre, mas ele fica no ambiente da igreja, fica vivendo ali, ele aprende a falar igual crente, ele aprende todas as manias de crente, o jeito e tal, mas ele ainda não é crente, ele está na fioza, quem entende, entende, quem não entende fica boiando, está na cola, está no vácuo, o pai está indo, ele está indo também, mas ele ainda nasceu de novo, e muitas vezes a gente quer que o filho reaja como crente, mas ele ainda não é crente, quando eu falo crente eu não estou aqui falando isso de uma maneira pejorativa, mas eu estou falando de uma maneira profunda e espiritual, entendendo o que eu estou ensinando aqui, ele ainda não nasceu de novo, ele ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, você não transfere salvação, é intransferível, você não tem como falar assim, vou deixar você meio salvo filho, agora você está comigo, está comigo e está com Deus, não é assim, tem que ter experiência pessoal, então o filho vem na igreja, mas o papai e a mamãe tem que orar para que eles se convertam, para que eles tenham a sua, pastor eu criei dentro da igreja, mas criar dentro da igreja é uma coisa, muito bom, encheu de princípio, mas você teve o cuidado de conferir se o teu filho é salvo, se ele é crente, se ele é de Deus mesmo ou não, tem muita mãe que vem aqui, deixa o filho ali na escolinha, pensa que aquilo ali é creche, não, nós vamos ensinar teu filho a respeito de salvação, de vida com Deus, vamos pregar a palavra para ele, sobre santidade, porque você talvez pense mais, criança inocente, inocente nunca irmão, só quando está ali amamentando depois vira terrível, uma natureza terrível, tem que se converter, tem que ser pregado o evangelho para as crianças, eles precisam aceitar Jesus, eles podem ser batizados no Espírito Santo, me lembro como hoje, cheguei na casa de um irmão em Curitiba, aí estava o Saulo, o Saulo estava triste, o que foi Saulo? Pois é, lá na salinha da tia Bernadette, essa tia Bernadette é minha esposa, pastora Bernadette, está todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, eu falei, por que você está triste Saulo? porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo e não fui ainda, você não foi Saulo? Eu falei, não, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu quero, eu quero Jesus, amém, Saulo tinha oito aninhos, abracei o Saulo, falei, Senhor, encha-o do teu Espírito Santo agora, e o Saulo foi batizado com o Espírito Santo ali dentro da casa dele, ele começou a orar em línguas, foi tocado por Deus, quebrantou-se, chorou na presença de Deus, e o Saulo serve a Jesus até hoje, criança fica endemoniada? Fica, porque o Espírito Santo pode tomar conta da vida da pessoa, mas os demônios também, e a gente precisa entender, irmão, ou você é a casa de Deus, ou você é a morada do Espírito Santo, ou não, agora, quando eu entendo que eu agora pertenço à família de Deus, que agora eu sou de Jesus, uma das coisas que acontecem na vida espiritual, irmão, é que quando o Senhor nos salva, quando Ele perdoa os nossos pecados, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, quando Ele começa a escrever uma nova história, você se torna uma pessoa estranha, você fica meio esquisito, você fica que nem o ET, porque as pessoas que estão do teu lado não te entendem, porque algo que aconteceu na sua vida, naquela noite, naquele dia, não sei quando, porque eu me lembro perfeitamente a noite que eu aceitei a Jesus, há 36 anos atrás, você sabe que você nasceu de novo, você não é mais uma pessoa igual ao mundo, é impossível ser igual ao mundo, porque Jesus entrou na sua vida, porque Jesus disse, rei, deixa eu entrar, reis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, se arei com ele, ele comigo, farei nele morada, aleluia, e quando você começa esse relacionamento com Jesus, não é, não é mais ninguém que vai ficar manivelando você, desculpa a expressão, porque tem gente que você tem que ficar empurrando ele, igual aqueles caminhões antigos que você fica dando manivela para ele pegar, não, você serve, você anda com Jesus, você serve a ele, você é gerado dentro de você pelo Espírito Santo, um temor pela presença de Deus, um temor pela presença de Deus, não, eu não vou desagradar o meu Deus, eu não vou pecar porque eu quero andar em comunhão com o meu Deus, se peca, se falha, porque isso acontece na caminhada do cristão, ele corre para os pés de Jesus, ele pede perdão, ele fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero voltar a ter comunhão com o Senhor, o salmista Davi quando pecou, irmão, ele disse, Senhor, eu quero voltar a ter alegria da salvação na minha vida, escuta, escuta isso, irmão, salvação gera uma profunda paz, uma profunda alegria, independente da circunstância, independente do que está acontecendo ao nosso redor, você sabe que Deus está com você, você não está sozinho, você não está desamparado, você não está perdido, você sabe que Deus está ali contigo, você dobra o seu joelho, você ora, ou, ajoelhado, de pé, sentado, deitado, tomando banho, pelado, não importa, você sabe que Deus está contigo, você fala, Senhor, socorre-me, e o Senhor escuta a tua oração, porque não é oração de qualquer pessoa, é a oração de alguém que ele foi, tocou, salvou e transformou, a primeira coisa que eu preciso entender, que o apóstolo Pedro está ensinando, é que agora eu sou do Senhor, eu pertenço a ele, ele me comprou com sangue precioso, me resgatou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz, diz a Bíblia, quando eu comecei a entender isso da minha fé, irmão, a minha oração começou a fazer outro sentido, eu dobrava o joelho e falava, Senhor, aqui quem está falando, aqui quem está falando é um filho teu, tem algum papai aí? Sabe que os filhos aprontam umas artes para a gente, não é? Sim ou não? Fala que dá vontade de pegar e coxar na madeira, não é irmão? Mas a gente nunca deixa de amar, a gente nunca deixa de amar, eu me lembro, um pastor amigo meu estava contando a história, com a mãezinha dele, uma mulher muito temente a Deus, mas ele tem um irmão, esse pastor, tem um irmão, e esse irmão não era crente, mas deu trabalho, mas só aprontava, e um dia ele foi preso, depois de tantas prisões, ele foi preso mais uma vez, chegou lá, o delegado falava assim, pega esse sem vergonha, esse bandido, e daí nominou, todos os sinônimos, e adjetivos que você possa imaginar, a mãezinha chegou para o delegado, uma baixinha assim, desse tamaninho, meteu o dedo na cara do delegado, e falou, olha aqui o seu delegado, você dobre a sua língua para falar do meu filhinho, um bandido o filho dela, terrível, sabe o que significa isso? pai e mãe ama filho e vai lutar até o último, escute isso, quando você entende que você deixou de ser uma criatura, não, pastor, eu estou na igreja porque eu sou filho de crente, não, você agora é criatura, você agora se tornou filho de Deus, deixou de ser uma criatura, você se torna filho de Deus, você precisa entender que a tua oração é outra, quem te ouve agora é o teu pai, você é um filho eleito, escolhido, separado, chamado por Deus, muda tudo irmão, o nível de confiança e de relacionamento, quando um filho fala com o pai, ele fala com o pai e tem certeza de uma coisa, que ele pode contar com a misericórdia do pai, porque o pai ama um filho e ponto, a oração é outra, funciona diferente, pode perceber, aquilo que eu falei, Deus vez em quando olha para a gente, esse abençoado, o cabeça dura de uma figa, eu estou imaginando como eu falo, tá irmão, Deus com certeza não deve falar assim, Deus deve falar um pouquinho mais forte, mas Deus olha para a gente e fala, mas é um atrapalhado mesmo, que filho atrapalhado, só que irmão, tem uma coisa tremenda em Deus que não tem na gente, você clama a ele, a misericórdia dele permanece para sempre, porque a sua misericórdia é dura para sempre, enquanto você não se torna filho legítimo de Deus através de Jesus Cristo, você escuta as coisas de Deus e fica assim, sei lá, sei lá, quando você se torna filho, você começa a ter fome e sede pela presença de Deus, fome e sede por tudo que é de Deus, você quer estar junto do Senhor, você quer ser alimentado, você quer viver na presença de Deus, você quando peca, peca por acidente, não porque você agora é um pecador, e o pecado para você é como se fosse um esporte, você é um praticante, não, não, você peca por acidente, porque você quer servir a Deus, por mais que você tenha falhado, você ainda clama assim, eu tenho misericórdia de mim e você pode esperar no teu espírito aquilo que o Senhor vai fazer, a misericórdia dele vai alcançar, vai perdoar, vai restaurar, vai levantar você de novo e Deus vai continuar acreditando na gente, amém? pastor, como é que pode? aquela moça, um dia terminou o culto, ela veio assim, miudinha perto da gente, assim, quase que queria se esconder atrás, eu falei, ué, o que essa moça está fazendo? pastor, pastora, e estava assim, quase sabe que, eu falei, irmão, o que aconteceu? ela era uma garota de programa, ela se prostituía, e ela disse, pastor, veio um cliente meu, pastor, das velhas, das antigas, veio, pastor, está ali sentado, e agora, pastor, e agora o que é, eu, 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 e daí, falei, o senhor restaurou a tua vida, não restaurou, irmão, é legal que na igreja, tem ex, tanta coisa, ex viciado, ex drogado, ex prostituta, ex ladrão, ex isso, ex aquilo, ex, meu Deus, esse dia, escutei a história, de um irmão convertido, aí, eu falei, santo Deus, não vou nem falar nada para ele, que vai que ele se desconverte, estou brincando, tá irmão, um camarada pinta brava mesmo, irmão, tem uns caras aí, que eu vou te contar, hoje convertido, nova pessoa, transformado, cheio do Espírito Santo, pessoa que ama o Senhor, que serve a Deus, que Deus começou a escrever uma história nova, pastor, mas eu não era tão, tão terrível assim, eu sempre fui uma pessoa, de, de bom trato, tem uma família boa, ou de boa educação, eu fui criado, num berço evangélico, mas já nasceu de novo, não, então é perigoso, você ir para o inferno, quando morrer, e aquele que não prestava nada, ir para o céu, porque foi transformado, pelo poder sobrenatural, do Espírito Santo, de Jesus, na vida dele, identidade de filho de Deus, eu preciso saber, que eu sou filho de Deus, pastor, o senhor é terrível, é verdade, não sou muito atrapalhado demais, mas uma coisa, eu tenho certeza, e ninguém pode tirar isso de mim, eu sou filho de Deus, sou nascido de novo, sou lavado, comprado, remido, pelo sangue do cordeiro, e essa é a convicção, tem que ter na minha, e na sua vida, meu querido, você não pode permitir, que nada, que ninguém tire isso de você, nem a tua raiva, nem a tua tristeza, nem o teu aborrecimento, não permita que nada, nada absolutamente, tire você, dessa posição de filho, não permita isso, muitas vezes, a gente pega a pessoa, que está junto com a gente, com problema, com dificuldade, eu me lembro da época, que minha esposa, e minha esposa, brigávamos demais, e eu falei para ela, olha você quer ir para o inferno, isso é uma escolha tua, eu decidi, eu vou para o céu, não abro mão, do céu, não abro mão, de ser filho de Deus, não abro mão, de ser cidadão dos céus, não abro mão, irmão, você não pode abrir mão disso, o Espírito Santo, já fez a parte maior, tocou você, tocou no teu espírito, ele, deu o start, ele despertou você, para uma vida nova, segunda coisa, depois que eu sei, que eu sou filho de Deus, um novo estilo de vida, eu preciso entender isso, se torna filho, eu preciso entender, que Deus me chama então, para ter uma nova maneira, de viver, aquilo que eu fazia antes, não pode mais fazer parte, da minha vida, não pode mais fazer parte, eu fui, e eu era, agora não mais, tem gente que vive, vive uma vida, mesmo depois de tocado por Deus, vive uma vida dupla, ele aparenta ser uma coisa na igreja, fora da igreja, é outra coisa, e isso não agrada ao Senhor, que no texto, no versículo 1, diz assim, despojando-vos, eu vou seguir, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte, de maldade, sabe o que é, você, se desvestir, a expressão, não está correta, tirar aquela velha roupa, aquela capa, aquele peso, tira tudo fora, deixa para trás, é impossível, irmão, você, até se tornar maduro, brincar com a tua fé, tem gente que quer ficar na igreja, mas quer ficar com os velhos amizades, com os mesmos comportamentos, tem momento que você tem que fugir, daqueles amigos, por quê? porque eles não vão te trazer, nada de bom, para entender, você está agora, adentrando no reino de Deus, você está, assimilando a cultura, do reino de Deus, e, atrás de você, tem o quê? tem uma velha cultura, uma velha maneira de viver, você não pode estar em aliança, com o que era velho, você agora tem que, se esforçar, tirar aquela, aquela roupa, aquele comportamento, e começar a caminhar, de uma maneira diferente, eu tenho irmãos, amigos de, todo naipe, que você imaginar, eu convivo com eles, a gente diz amigos, uma maneira, uma maneira, carinhosa de dizer, eu não convivo, trato todo mundo bem, converso com todo mundo, me relaciono com todo mundo, não importa, se é bandido, se é ateu, se é atoa, se é crente, se é católico, se é espírita, se é macumbeiro, o que for, se é um sexual, não importa, trato todo mundo bem, porque isso faz parte da minha vida, faz parte da sua, tratar bem a pessoa, agora conviver, compartilhar das ideias, compartilhar das conversas, do vocabulário, da maneira de proceder, não mais, o versículo 2 diz assim, desejar ardentemente, sabe, essa palavra ardentemente, significa, com ansiar, com desejo profundo, desejar ardentemente, o genuíno leite espiritual, esse desejar é, almejar, ter saudades, de desejar, dedicar-se com amor, tem gente que diz, ah pastor, na igreja, eu gosto de fazer as coisas, para Deus, por amor, não gosto de fazer por obrigação, isso aí é questão de semântica, é de trocar as palavras, porque quem ama de verdade, faz com excelência, quem ama o Senhor, quer estar junto do Senhor, quem ama o Senhor, quer viver na presença dele, quer praticar as suas obras, anda segundo os seus padrões, amém igreja, amém irmãos, não fica andando de qualquer jeito, tratando, não, agora eu sou de Jesus, a minha vida está sendo transformada, eu estou andando na presença do Senhor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir a Ele, de todo o meu coração, assim é, uma pessoa que nasceu de novo, sabe querido, eu não discuto religião com ninguém, não discuto, tem umas coisas de debate teológico, por aí, eu me lembro um dia, que chegou um rapaz, bateu ali, queria conversar comigo, eu falei, ah, tudo bem, foi até o irmão Gilvano, trouxe ele para falar comigo, ele sentou com a Bíblia lá, cheio de anotação, e ele veio para fazer um debate comigo, eu falei, o que você quer comigo? Perguntei para ele, não, não, eu quero, o Senhor vai ter que me explicar, mas por que que eu vou ter que explicar, alguma coisa para você? porque, no meio da conversa, o Senhor está errado, eu falei, esse negócio vai entornar o cauto, eu falei, meu amigo, vamos fazer o seguinte, ele tinha vindo ali, para fazer um debate comigo, e princípios que ele acha que estão certos, e se ele já acha que está certo, não sou eu que vou mudar isso no coração dele, que fizeram a cabeça dele, irmão, escuta bem, eu vou falar com você, quando a nossa cabeça está feita, nada muda, porque o Senhor não trabalha aqui na cabeça, o Senhor trabalha no coração, a conversão não acontece no cérebro, ela pode afetar aqui, no bom sentido da palavra, conversão, ela começa aqui, é um toque espiritual, eu falei para ele assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, você tem mais o que fazer, eu também, eu não vou demover você dessas ideias, que você tem na sua cabeça, e tampouco você vai me tirar da minha convicção, de que eu tenho na presença de Deus, então não vai adiantar nada, nós vamos perder tempo, você vai perder tempo, eu vou perder tempo, Deus abençoe você, eu tenho mais o que fazer, não debato religião com ninguém, você não tem que discutir, tem gente que lê a Bíblia, pega um versículo Bíblico e fica ali, tentando descobrir, o começo, o fim, o meio, igual aquele cara que pergunta, quem foi que criou Deus? aí se você disser, foi Deus, quem foi que criou Deus, que criou Deus? Foi o Deus, e quem foi que criou Deus, que criou Deus, que criou Deus? e você nunca vai chegar a nenhuma resposta, porque irmão, a criação não tem explicação, a salvação não tem explicação, ela tem uma revelação espiritual, e quando eu sou do Senhor, eu vou procurar andar perto dele, o versículo 4 diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, eu tenho que me achegar a Deus, tem muita gente, lá em Tiago diz assim, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, tem muita gente que pensa, que é Deus, que tem que sair correndo atrás do cara, entenda isso irmão, Deus tem os princípios do seu reino, amém? você quer se dar bem na vida espiritual, na tua vida normal, se adeque, aos princípios do reino, amém? Deus não vai se dobrar para mim e para você, Deus não vai se explicar para nós, é nós que nos dobramos a ele, somos nós que nos rendemos a ele, somos nós que nos dobramos a sua presença, acabou, veja bem uma coisa, qual é o meu papel no reino, meu papel no reino é cumprir os princípios, qual o papel de Deus, estabelecer os princípios, se eu cumpro os princípios, tudo que Deus tem para fazer, vai acontecer, amém? simples assim, então a vida de uma pessoa nascida de novo, ele entende isso, ele nasceu de novo, ele foi tocado por Jesus, ele sabe que agora faz parte, de um outro reino, que ele é cidadão do céu, ele é nação, nação santa, nação eleita, ele é sacerdócio real, ele pertence ao reino de Deus, logo ele vai viver, pelos princípios do reino de Deus, como é que eu sei os princípios do reino de Deus? então aqui ó, está aqui, não é o que eu acho, tem gente que diz assim, a gente ouve muito isso aí por aí, diz que o pastor Toninho é linha dura, eu até hoje não entendi direito isso aí, deve ter uma explicação, porque vai falar as coisas, eu prego a palavra de Deus, só, não tem que fazer esquema, para ficar agradando as pessoas, para fazer média, se você ler o texto, você percebe uma coisa, que essa verdade, ela, ela fere, ela machuca, porque vai questionar a minha maneira de viver, amém? toda a vida que eu estou andando contra a palavra de Deus, eu no meio do corpo de Cristo, eu me sinto desconfortável, ninguém me ama, é a expressão que se usa, mas não é isso, não é falta de amor, tem pessoas que, tem pessoas que vivem se vitimizando, coitadinho de mim, que dó que eu tenho de mim mesmo, ai, 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 porque eu sou tão sensível, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, por quê? porque não entendeu ainda, o reino de Deus é diferente, Jesus, Jesus passava pelo caminho, e dizia, ei, segue aí, Jesus não ia perguntar, se o cara tinha trabalho, tinha emprego, não tinha, se tinha dinheiro, se não tinha, não, vem, me siga, e o cara saia correndo atrás de Jesus, você está doido, pastor? hoje em dia, não, você tem que fazer uma ginástica, para trazer a pessoa para a igreja, por quê? A palavra de Deus, os princípios, é um desafio, para um novo estilo de vida, não é um velho estilo de vida, você olha, quando você estuda, a palavra de Deus, você vê no antigo testamento, diversas alianças, cada aliança tem um objetivo, propósito, enfim, é um instinto teológico aí, tá, aí nós vemos, que quando vem o Senhor, o novo testamento, é a nova aliança, que Deus faz conosco, através de Jesus, nós temos que seguir, os seus princípios, ponto, amém igreja? Quer ir bem, anda nos princípios, novo estilo de vida, a nova aliança, tem gente que confunde, esse negócio de nova aliança, e a graça, não, porque a graça agora, não, calma irmão, a graça, ela nos alcança, sem merecermos, mas ela não nos isenta, das nossas responsabilidades, com Deus, de vivermos, no reino de Deus, você está me entendendo bem? Não dá para dizer, eu silvo a Jesus, e ando como estava, eu tenho que me achegar a ele, eu tenho que me aproximar, do Senhor, eu tenho que andar, na presença dele, eu tenho que obedecer, sua palavra, eu preciso caminhar, conforme a sua palavra, ah pastor, eu gosto de ir para uma igreja, mais light, onde que, a gente pode mais, ficar mais à vontade, tal, eu pregava uma noite, sobre adultério, essas coisas a gente fala, aí, fiquei sabendo, umas duas semanas depois, eu perguntei, cadê aquela irmã, não vi mais na igreja, aí ela foi para outra igreja, ah foi para outra igreja, foi, porque lá o pastor, não prega, sobre o negócio de adultério, não pode mais pregar, sobre adultério, senão as pessoas, saem da igreja, mas a Bíblia diz, que aquele que pratica adultério, não vai herdar, o reino dos céus, mas isso ofende, pastor, a palavra de Deus, ofende mesmo, irmão, fornicação, o que que é fornicação, fornicação, é um tipo de adultério, o que que é fornicação, fornicação, quando o casal de namorado, estão transando, e não são casados, mas diz que os impuros, o que que é impuro, pastor, impuro é aquele cara, que vivem pornografia, e tal, participando de coisa errada, esse cara, não vai entrar no céu, mas não pode pregar, essas coisas, que afastam o povo da igreja, mas não estamos aqui, fazendo um negócio, juntando gente, você está me entendendo, irmão, o pessoal pode olhar para a minha cara, e falar, pastor, eu vou sair da igreja, porque o senhor é muito duro, eu não sou duro, irmão, eu estou pregando a palavra de Deus, eu vou para outra igreja, quero ver o que vai acontecer, se Deus não for comigo, eu estou perdido, querido, você está entendendo? nós temos que ter, esse entendimento, que nós temos que ter, um novo estilo de vida, um novo estilo de vida, se o cara morrer, praticando um pecado, veja, não é porque pecou, mas praticando um pecado, ele vai para o inferno, não vai para o céu, mas a Bíblia está dizendo, que eu como cristão, como servo de Deus, como nascido de novo, como cidadão do céu, tenho que ter, um novo estilo de vida, estão pregando uma graça, que não é a graça da palavra, é uma graça de conformidade, é uma graça que conforma, que adequa, o evangelho, para a maneira, para a maneira de pecado, da pessoa viver, essa é uma graça barata, que estão explicando por aí, mas esse jeito, que o senhor prega, passou, traz peso, irmão, a palavra de Deus, confronta o nosso pecado, o Espírito Santo, quando o cara peca, deixa a consciência pesada, e a gente está tentando, aliviar isso, na cabeça das pessoas, quando nós perdermos, o sinal do Espírito Santo, que realmente, ele aperta a pessoa, sabe o que vai acontecer, querido? ninguém mais, vai ter temor de Deus, o que que nos traz, sabedoria? Qual é o princípio, da sabedoria? O temor de Deus, é o princípio da sabedoria, quando nós perdemos, a sabedoria irmão, nós perdemos, a direção, daquilo que nós temos, que fazer, ah, não é bem assim pastor, eu sei, o versículo 9, diz assim, na segunda parte, a fim de proclamar-lhes, as virtudes, daquele que vos chamou, das trevas, para a sua, maravilhosa luz, sabe por que, que indica esse versículo? Para o nosso chamado, primeiro, eu sou salvo, segundo, eu preciso andar, preciso andar, nos princípios, do reino de Deus, e para que, que isso acontece? Para que eu possa, anunciar o evangelho, tem muita gente, que não está vivendo, o evangelho, sabe por que irmão? Porque, já até entregou a vida a Jesus, já até está andando, nos princípios da palavra, mas não faz, a obra de Deus, e aqui, nós estamos metidos, em problemas, e não tem outra maneira, fazer pastor, não tem outro jeito, não, o que quer fazer, a obra de Deus, pastor? Tudo, que é obra de Deus, é obra de Deus, mas aqui, especificamente, o versículo diz, a fim de proclamar, diz as virtudes, daquele que vos chamou, uma proclamação, é um anúncio, é um testemunho, é uma fala, é um comportamento declarado, de que Jesus é Senhor da sua vida, e transmitir para as pessoas, e levar as pessoas, a conhecer o evangelho, você se tornar, um arauto, um arauto, aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que proclama, nós somos salvos, para isso, eu vou para o céu, glória a Deus, estou vivendo o princípio do reino, mas eu tenho que proclamar, eu e você, nós somos chamados, para ser um instrumento, de Deus, amém igreja, amém, ah pastor, é, eu, eu na igreja, eu sou, eu sou músico, hum, isso coopera, coopera com o processo, de salvação de almas, ah, eu sou professor na escola, pastor, isso também coopera, eu, faço parte do ministério, esse ministério, aquele, ótimo, tudo isso aí coopera, indiscutivelmente, isso faz parte da vida, da caminhada cristã, tem os que são indiferentes, eu não faço nada, só fico na torcida, fico lá torcendo para o pastor, vai pastor, é isso aí, pastor, que legal, o senhor está conseguindo, ah, pastor, agora o senhor não deu certo, pastor, que peninha do senhor, coitado, meu pastor, eu tenho a dó do meu pastor, assim de gente, mas o evangelho não é isso, irmão, sabe a função do pastor, a função do pastor, é edificar os santos, é preparar os santos, para a obra do ministério, pastor, arregimenta o corpo, dá ferramentas, estratégias, direção, quem faz a obra, é o povo de Deus, mas eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou canto, isso aí não faz parte, faz, mas não é tudo, isso é parte, o ministério não é esse, quando a igreja primitiva começou, irmão, não era com essa estrutura, não vai entrar no mérito, são muitos detalhes, amém, você já é cidadão do céu? Vamos ficar de pé? Algo já aconteceu com a sua vida? Você lembra o dia que Jesus te encontrou, e você se encontrou com Ele ou não? Amém? Você lembra disso? Eu, pastor, sei lá, eu nasci num lar cristão, você nunca aceitou Jesus? Irmão, deixa quieto aí, você nunca aceitou Jesus? Essa resposta é pessoal, a gente precisa ter cuidado, você se lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Sei lá, se essa é a resposta, é porque isso não aconteceu ainda, então a primeira coisa, é necessário que você entregue a sua vida a Jesus, e depois você vai ver que, uma pessoa salva de verdade, ela flui no reino de Deus, flui, tem que orar, ela está lá para orar, tem que visitar, ela vai para visitar, tem que pregar, ela vai pregar, tem o, ela diz, eis-me aqui, está que nem o soldado no exército, pronto, quando o crente passa para aquele processo, de que ele já não pode mais, ele já não tem disponibilidade, ele já não tem tempo, ele não se envolve, ele não se compromete, é melhor que se converter de novo, volta lá atrás, começa outra vez, porque, tem muito crente dizendo assim, eu era, eu fui, eu fiz, eu aconteci, esquece, o passado já passou, agora, tem a continuidade, bom, sa casa. Obrigado.